Eu faço um convite para vocês Pensarem em relação ao que é gostar de cachorro Quanto realmente as pessoas gostam de cachorro Do bicho cachorro E quantas pessoas gostam Daquilo que elas extraem da relação para elas Tem uma diferença Uma coisa é gostar do bicho cachorro E respeitar o bicho E entender o bicho cachorro E outra coisa é gostar Do que eu extraio emocionalmente Daquela relação É muito cinza isso Principalmente hoje em dia Porque muitas pessoas são carentes Muitas pessoas são carentes E tem uma dificuldade de relacionamento com humanos Uma dificuldade, por alguma razão Não conseguem interagir bem com os seres humanos Muitas vezes pessoas que tiveram uma decepção amorosa Tinha um companheiro ou uma companheira Teve uma decepção Se machucou muito E não confia mais em pessoas E encontra no cachorro Um ser com o qual ela pode interagir E saciar de alguma forma Tenta pelo menos saciar aquela falta Aquela carência que ela tem De interação com o cachorro De interação com pessoas Por dificuldades Por medos Então ela tenta extrair Da relação com o cachorro Gratificação Emocional E por isso que eu não gosto dessa frase Quanto mais eu conheço as pessoas Mais eu gosto dos meus cães Claro É fácil Conviver com o cão é fácil É fácil O cão não te fala as verdades na cara O cão não te expõe Não conta os teus segredos Óbvio E hoje em dia Nós estamos sobre ataque Porque essas pessoas Essa mentalidade Que está prevalecendo aí Que humaniza E quer transformar o cão Porque é engraçado Porque quanto mais eu conheço as pessoas Mais eu gosto dos cães Então você não gosta de pessoas Certo? Você gosta de cães Certo? Beleza Então por que tu humaniza os cães? Você tem dificuldade com pessoas Amo os cães Porque tu humaniza os cães Então Isso aí Está muito forte Está vindo E está ameaçando o pessoal Eu vi outro dia aí O cara Condenado por maus tratos Porque caminhou 13 quilômetros Com um cão Imagina Quer dizer que se eu pegar meu cão E sair de bicicleta Como eu fazia Eu morrei em Brasília Tudo muito plano lá Eu sair de bicicleta Com a minha pastora alemã E eu Imbora Eu vou preso Eu vou preso Imagina Eu vou preso Porque fui correr lá Sei lá 8 quilômetros Com a minha pastora alemã Vou preso Maus tratos Sabe? Pô, mas como assim maus tratos? É porque as pessoas estão deixando de ver o cachorro Como ele é Um animal Então as pessoas Estão projetando coisas no cachorro Tem pessoas que estão convencidas De que o melhor pro cachorro É ficar em casa Em cima do sofá Com a comida exposta Ganhando carinho toda hora Elas estão convencidas Que o melhor pro cachorro É aquilo Mas elas Obviamente estão equivocadas Porque elas estão Se baseando Em algo que elas Gostam Algo que elas sentem Pessoas bem intencionadas Com pouco ou nenhum conhecimento Causam sérios danos ao animal Esse tratamento humanizado E um tratamento Que mantém o cachorro Num estado infantilizado Gera um conflito interno Muito grande no cachorro O cachorro Num ano Ele cumpre muitas etapas Muitas etapas Então ele nasce A fêmea cuida Lambe o filhote Protege Aquece Pega com a boca Transporta Ajeita Dá uma má Mais tarde Ele começa A se interessar Por comida sólida Muitas vezes Lambe a cadela Ela regurgita Eles comem Tá Então O cão Ele é atendido Ele é servido Pela mãe Tratado Porque ele é um filhote É um bebê Ok Só que daqui a pouco Ele sai daquela etapa E a mãe começa A mudar radicalmente O seu comportamento Começa Bater no filhote Começa a ensinar As primeiras regras sociais Ela por instinto Precisa Preparar o filhote Dela pra vida Ela quer que ele seja Um vencedor Que ele sobreviva Então O cachorro vai passando Por outras etapas E vai sendo tratado Como um adulto Daqui a pouco Ele tenta interagir Com ela Montar na mãe A mãe dá um Esporro nele Só que aí O humano A mãe humana Ficam oferecendo Pro cachorro Algo que já Não condiz Com a idade mental Dele Que é pra um bebê Mas não pra um cachorro Semi-adulto Adulto Tá fora Tem idade Pra tudo E repito O ano Acontece muita coisa Então o humano Oferece pro cachorro Um tratamento Um cuidado Que deveria ser Direcionado Pra um filhote E não pra um adolescente De um cão adulto E isso gera um conflito Porque Tem a ver Com a identidade Do cachorro O cachorro tem que Se perceber Como um adulto Existe uma força Interna Que impele Ele a ser um adulto O comportamento dele Produção de hormônio O crescimento dele O crescimento ósseo A energia dele A necessidade De se autoafirmar O desenvolvimento dele Mental dele Do ser dele Pede pra ele ser um adulto Expressar um comportamento Adulto Tratar o outro E ser tratado Como um adulto Ele pede isso O corpo dele O desenvolvimento dele Exige isso Mas a mensagem Que vem do dono É de Filhotinho É de filhotinho Então isso gera Um conflito Muito grande Conflito Que leva o cão A se impor Em relação ao dono Mas É algo mais acentuado Entendeu Sim Ele disputa Ele percebe Que o dono é fraco Ele percebe Que ele tem que preencher Aquele vácuo De liderança Porque ele está Se sentindo inseguro Porque quem deveria Subir Quem deveria ser O referencial De liderança Do cachorro É o dono E não está sendo Quem deveria ser O referencial De liderança Do cachorro No grupo de cães Seria o cão mais velho O referencial Seria esse Ele não convive Com cães Ele convive Em uma família Só com humanos Então o dono Deveria ser O referencial dele Para que ele reconheça Essa identidade dele Para que ele Se perceba Como Como um cão adulto Por isso que a agressão Se apresenta De forma exacerbada Às vezes A necessidade De se impor Tem um cachorro De uma nossa aluna Que está apresentando Um comportamento Bem assim Desagerado Ele pega Ele sente Essa necessidade Ele é impelido A isso Ela está provando Que ele é o cara Lutando com esse Conflito interno Gera uma série De problemas Então Problemas Que eu Que eu Encontrei Que eu Percebi E que eu ajudei A resolver Bom Esse Essa área É uma área Muito delicada Porque uma área Envolve a área Da medicina veterinária Ok Bom Eu não sou veterinário Porém os veterinários Não são comportamentalistas Então o cachorro Está com problema De pele O que o veterinário faz Vai lá Dá o remédio Ó Você desce comprimido Uma vez por dia Passa essa pomada Se não Curar aí Se não melhorar Em duas semanas Vamos tentar outro Medicamento Outra droga É isso que o veterinário Faz Porque é isso Esse é o treinamento Que ele recebeu Ele não pode Oferecer algo Que ele não recebeu Porque não existem Cadeiras na medicina Veterinária Que tratem com isso Mas problemas Que eu trabalhei Eu trabalhei Convulsões Quando eu falo isso Eu falo padrão Não é que o cachorro Teve uma convulsão Não Convulsão A convulsão A convulsão acontecia Sempre dentro de um contexto Sempre dentro de um contexto A convulsão acontecia Vômito Como isso que eu mencionei Automutilação Já falei em outras lives Problemas de pele Porque baixa imunidade Estoura a pele Problemas de ouvido Crônico Relacionado a baixa imunidade Relacionado a manejo Comportamental equivocado Então eu trabalhei Muitos casos E reverti Com sucesso Então Esse amor Que maltrata Que tem uma origem Na humanização Achar que o cachorro Vai ser feliz Sendo tratado Como eu gosto De ser tratado Não Negativo Negativo Eu tenho feito Experimentos E tentado Tratar meus cães De uma forma Mais primitiva Possível No meu laboratório Alimentando meus animais Com carne crua No chão No chão Não em pratinhos Bonitinho Com o nomezinho dele Não o chão É o meu laboratório O que Eu amo o cão Eu amo o animal cão É essência cão E eu quero descobrir Até onde vai isso Até onde O quanto a humanização Prejudica Até que ponto Eu posso deixar o cachorro Ser cachorro Quanto eu posso Deixar ele ser cachorro Dentro dos limites Eu gostaria De ter condições E se um dia Tiver condições Eu vou fazer Algo semelhante De cercar Uma área gigantesca Gigantesca Poderia ser Cinco hectares Seria o suficiente Cercar Para Para botar Alguns animais E Deixar eles lá Sem contato Tendo Água Tendo um abrigo Lá Botava Confeccionava Um abrigo rústico E fornecer Caça viva Não ter contato Com os animais Fornecer caça viva Através de uma tela E não ter contato Com os animais E deixar lá Deixar comerem Água correndo O riozinho passando A comida está lá A água está lá O abrigo está lá E eu gostaria Eu gostaria De presenciar isso Gostaria De De observar Os cães Num estado Mais natural Possível Eu gostaria De aprender isso Para ver Onde eles chegam Eu sei que Eu já ouvi falar Que foram feitos Experimentos Similares A esse Mas é assim Que eu vejo O cão Eu amo A essência Do cão Mais do que O indivíduo Eu amo A essência Do cão Obviamente Que eu sou maluco Comparado Com 99% Da população Que gosta De cachorro Que gosta De outra forma Mas Então São extremos O extremo Da humanização E o extremo Já é Teixeira Querendo trazer O cachorro Para uma situação Totalmente primitiva São extremos